Falar que amanhã faz exatamente um ano do tiroteio que aconteceu no calçadão de Rio Preto e que deixou uma pessoa morta e duas feridas. O crime assustou toda a região, dois bandidos estão presos e outros quatro continuam foragidos. Clayton foi uma das vítimas de um dos crimes de maior repercussão em Rio Preto. Ele é guarda municipal e um ano atrás fazia patrulhamento de rotina no calçadão da cidade. Sem uma das pernas, adaptado à nova condição, ele conta o que lembra daquele dia 15 de julho de 2017. É um momento difícil para a gente, para a minha família, acredito que para a família da Tássia também. Psicologicamente eu estou bem, mas infelizmente fisicamente eu ainda tenho algumas limitações, algumas coisas que eu ainda não consigo fazer, mas aos poucos tenho voltado. Era um sábado de manhã quando Clayton e a colega de trabalho chegaram aqui para saber o que se passava em uma joalheria que fica logo ali. Nem bem chegaram foram recebidos a tiros, sem tempo de qualquer reação. As imagens mostram o momento em que os bandidos disparam. Atingiram os dois guardas e um adolescente que estava passeando com o tio no quarteirão de cima do calçadão. O jovem morreu. Clayton e a colega tiveram que sair das ruas e trabalham agora no setor administrativo da guarda municipal. Mudanças que eles se viram obrigados a aceitar. É difícil falar disso porque eu gostaria mesmo de estar trabalhando na rua, fazendo o que eu fazia antes. Mas estou trabalhando interno, tentando desenvolver da melhor maneira possível essa imposição que a vida me deu. Na época, a prefeitura se comprometeu a capacitar os guardas para ocorrências como esta, o que não aconteceu. A família do adolescente busca na justiça uma reparação para a perda que sofreu. Dois criminosos estão presos, quatro estão foragidos, comandados de prisão contra eles. Cada 15 dias a gente conversa com o pessoal do litoral, que a gente acabou fazendo amizade com eles, e continuam sendo procurados. Acredito que mais cedo ou mais tarde, lógico que eles vão ser presos ou entrar em confronto com a polícia e acabarem mortos. O crime que chocou a cidade deixou marcas não só nas vítimas diretas, como também fez a todos repensar sobre as condições de segurança pública na cidade. A nossa cidade, embora seja muito grande, é uma cidade pacata, não está acostumada com esse tipo de ocorrência, então acredito que marcou a cidade sim. A prefeitura de Rio Preto disse que o convênio para o treinamento com a Polícia Civil na Academia de Polícia do Estado está em andamento. Informou também que hoje há uma maior interação entre a Guarda Civil Municipal e a Polícia Militar por meio do rádio comunicador, para que quando necessário o apoio, a resposta seja rápida. Também houve a compra de três carros e quatro motos e outros objetos de segurança. Com relação à ação movida pela mãe do jovem morto durante o tiroteio, a prefeitura disse que prestou toda a assistência na época à família e que lamenta o ocorrido. E para lembrar a data, dia 15 de julho, amanhã, os agentes da Guarda Municipal vão até o Hemocentro de Rio Preto para fazer doação de sangue.